Eu vi uma cena feia ali agora há pouco, viu? O que foi, Claudinho? O Zé morto de beber, ele tá até deitado na calçada ali no bar. Mas isso ainda é novidade, não. Todo santo dia que tu vai na rua, uma mulher de idade, ele tá escondado de uma cadeira ali no bar. E o pior, sabe o que é? Sabe qual é o pior, Claudinho? Que ele tá nessa bebedeira toda e nem com o dinheiro dele, é porque ele não tá trabalhando, porque ele tá desempregado. É com o dinheiro da pobre da mulher dele. Que a mulher dele agora tá dando conta de casa e ainda tá dando conta do vício do marido. Não, não é ela dando conta do vício do marido, é porque ele pega o dinheiro, é o disfarce dele, eu já sei qual é, que eu já bebi mais ele. Até porque eu não boto uma gota de bebida na boca. O que que acontece? Ele me falou que quando ele tá com vontade de tomar um, o que que ele faz? Ele vai e fala, mulher, o dinheiro tá pra ele contratar o papagão, tá faltando isso assim, é em casa. Aí ele já pega, pois pega o dinheiro. Aí ele pega o dinheiro, de preferência de sobra, aí vai lá no mercadinho, compra o que precisa, mas de preferência pra sobrar troco, caiu um pouco aquele, ó. Vieira, mas eu tô feliz por ti, já tá com tempo, então que tu não bebe também, né? Graças a Deus, faz meses. Faz tempo que não bota uma gota de bebida na boca. Nem quem mais? Não dá vontade. Que coisa boa. Nossa, os adeus, Claudinha. A última vez que ele bebeu foi naquele tempo, naquele episódio lamentável. Ah, me lembro, né? Que ele passou a noite na rua, bebe. Ah, que eu não gosto nem de lembrar, meu irmão. E a Cláudia, e a Cláudia rasgou pra geral, aí. Que história que eu fiquei com ela, ajudando. Ajudando. Ajudando, a tua mulher não ficar sozinha até meia-noite, quando eu não dancei, fui dormir, viu? Ajudando a divulgação. Pensa que eu não sei. Depois todo mundo tava me falando aí, que tu tinha visto o barraco todinho, e chegou falando passado que tinha acontecido. Sim, mas isso aí são águas passadas. Águas passadas não morrem. O importante é que tu não bebeu mais, nem vai beber. Deixa eu ir pra casa. Não é assim, né? Deixa eu ir pra casa, que eu vou resolver umas coisas lá em casa. Eu não tenho tempo pra estar em calçada, peixinho, quer ser fofonteira nadinha. Pouco não, só muito. Ô! Sabe o que é que eu tô aqui cheio de vontade de comer agora? Quero. O sorvetezinho tá tão quente, né? Um sorvetezinho... Cai bem, eu vou pegar minha carteira pra me aproveitar e ir lá na rua e comprar. Ô, beleza. Que é hoje que eu bato com vontade de comer esse sorvete, tomar sorvete geladinho. Ai, que delícia. Tá bom, meu amor. Você sabe onde é que tá a chave, né? Tá. Tá bom. Vem embora e não, viu? Ei, Vieira, espera. Que coisa. Tá indo na rua. Lógico. Ô, Vieira, pode tu falar um favor pra mim? Fala. Amaria, hoje o tempo tá tão quente, Vieira. Tá indo comprar alguma coisa. Aproveita e compra um sorvetezinho pra mim. Pode ser daquele spotão grande que é com menino atitude interno no mercantilho. Então eu vou ter que trazer o fixe completo. Que a gente... A gente tá indo comprar. Ô, coincidência. Pode deixar pegar ali o dinheiro. Realmente, viu? Vê se a gente já tá vendo o dinheiro na mão. Eu não sei como saber o dinheiro tá aí. Ô, fala aí. Gente, é complicado, né? Não pode ver ninguém fazer nada. Ele quer fazer do mesmo jeito. Ei, Vieira. Ô, não. Pode passar. Eu preciso comprar no cartão. Pega meu cartão. Aí tu passa lá. É só tu aproximar, viu? Que ele é de aproximação. Que dá certo. Não sei de ser ou não, viu? É. O que tá dizendo. Pois pode trazer lá, viu? Que dá certo. Eu pensei que eu tinha dinheiro ali, mas o dinheiro eu lembrei que é pra me pagar um negócio amanhã. Tá. Tchau. Tchau. Mas cadê o Vieira? Que até agora não chegou com esse sorvete que eu pedi pra ele comprar. Rapaz. Se eu tivesse de me refrescar com esse sorvete aí, já vi que é coitada de mim, viu? Até com os três horas que esse homem saiu e até agora nada. Vou já lhe perguntar pra Sarah, cadê esse marido dele? Cadê o Vieira? Que até agora não apareceu. Tá. Oi, Claudinho. Cadê o teu marido? Mulher, mas há tempo que ele foi lá na rua pra comprar um sorvete pra gente e até agora nada, né? Pois é, né? Eu vi ele passando e perguntei pra ele se ele podia comprar um sorvete, por coincidência também, né? Porque eu nem sabia que vocês iam querer sorvete. Aí entreguei meu cartão de crédito pra ele, que ele disse que ia comprar um sorvete pra vocês. E até agora nada, né? Já tá com três horas, já tá quase tardezinha já. Já passou até o calor, a hora de solzão quente. E nada, ele só não apareceu, mulher. Pois, Claudinha. Pera aí, que eu vou ligar aqui pra ele pra ver o que foi que aconteceu. Pega aí uma cadeira aí. Meu menino, tão tudo lá pedindo. Meu menino, tão tudo lá pedindo. Cadê esse sorvete? Cadê esse sorvete que eu fui dizer pra eles que o Vieira tava chegando com sorvete? Pois pega aí uma cadeira enquanto eu ligar aqui pra ele pra ver o que foi que aconteceu. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Liga aí pra ver onde é que esse homem tá. Ô, coisa chata, né? Pensa que me lembre. Se eu tivesse ido, eu tivesse feito mais negócio. E aí, meu amor, cadê você? Que a gente tá aqui esperando o sorvete aqui. O sorvete aqui que você vai comprar. Foi pra hoje ou é pra outro dia, meu amor? Porque se fosse, você poderia vir aqui avisado, né? Como é que você sai assim, leva o cartão de crédito da Claudinha. Até agora não apareceu. O que você tanto tá fazendo aí na rua. O que é o homem doido que tá? Foi só de unigaca. Nem falou nada? Não. Ficou foi estressado comigo, abusado. Não notou a voz não dele? Você tava assim meio diferente? Só abusado, né? Não é abusar até assim comigo. Pegou e desligou na minha cara. Sei não, meu sábio. Sei não. Porque a última vez que ele saiu pra comprar um salto, eu vi o que foi quenteiro. Dessa vez foi um sorvete. Calma, mulher. Deixa eu aqui ligar pra ele de novo. Espera aí. Porque meu filho é meu custo. O limite tá com a restaurante, não tem nada, não. A pedião, meu irmão. Mulher, pô, eu vou pra casa, eu desisti, viu? Da próxima vez que eu quiser uma coisa, eu mesmo vou comprar. Não peço pra ninguém, não. Porque a gente tem um marido aí, só Deus na causa. Deixa eu ir embora. Se ele aparecer aí, vai lá em casa, por favor, me avisar. Vou pegar meu cartão, viu? Eu estou bom. Eu vou continuar aqui tentando ligar pra ele. Não? De uma hora ele vai atender. Qualquer menino fica só na vontade, tá? De não vestir. Eu, hein? Como a gente acha que o homem sai assim pra comprar sorvete e nem atender o telefone que tá ainda. E quando atende ainda, é que eles se acharam razão ainda, com raiva ainda. Estressado sem eu ter feito nada com ele. Eu, hein? Cada coisa. Meu Deus, o que será essa demora tanto do Vieira? Será se ele já tá bebendo de novo? O que você acha que ele deve estar fazendo? Aquela voz dele tava muito estranha. Eu vou já ligar pra ele de novo, que vai ter uma hora que ele vai atender. Que ele não vai ficar com esse telefone tocando direto. Uma hora ele atende. Atende, criatura. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito não, Vieira. Tu já tá bebendo de novo. Que diagem de voz é essa, Vieira? Tu não tinha prometido pra mim que nunca mais ia botar uma gota de álcool na boca, Vieira? Ah, meu amor, eu disse que eu não ia botar uma gota de álcool. Tô botando uma gota de álcool, tô bebendo e não vou. Oh, meu Deus do céu. Vieira, vem pra casa, Vieira. Pelo amor de Deus. Olha, tu não vai fazer igual daquela outra vez me deixar aqui sozinha por muito tempo, não, Vieira. Vem pra casa. Não se preocupe, não, que antes de escurecer eu tô chegando, viu? Eu não tô longe de casa, não. Tô aqui perto. Oh, meu Deus do céu. Com certeza o dinheiro que foi tu levar pro sorvete, tu gastou todinho em cachaça. Não foi? Parece que eu já tô revendo. Ah, tem um negócio no sorvete ainda, né? Oh, meu Deus do céu. É, eu esqueci desse tal de sorvete. Vieira, vem pra casa, vem, 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 vem pra casa que eu vou te ligar. Tchau. Vem logo pra casa, pelo amor de Deus. Que a Claudinha tá aqui azul pinando meu ouvido aqui. Pega por um cartão de crédito que ela te deu. Tu tá com o cartão de crédito da Claudinha aí, não tá? Não, eu não perdi não, tá com ela aqui não, porra. É, porra, é bom mesmo. Pô, vem pra casa. Vem aqui. Ela já veio aqui já falar asneira aqui no meu ouvido. Vem logo pra casa. Olha aí, viu? É por isso que eu não gosto de fazer negócio de favor pros outros. Porque a gente pode andar sossegada pros outros. Fica perturbando, viu? Tá bom. Eu vou levar essas coisas dela. Pois anda, traz logo. Mas, pelo menos, eu era capaz de beber o menor de uma cerveja. Que cerveja o quê, rapaz? Vem logo pra casa. Que conversa de cerveja. Era pra Jota, era chegando aqui já. Vem logo, anda, te bora. Tá bom, tá bom. Ô meu Deus do céu, pois não é que o diacho desse homem já voltava a beber de novo. Já fazia mais de três meses que ele tinha parado. Deixou entrar pra dentro. Porque senão, do jeito que tem gente fofoqueira aqui, é capaz de ficar falando um bocado de besteira por aí. Ah, o Vieira tava me esperando, era. Vieira, cadê a minha moto? Ah, que moto? E que estado aí se você tá chegando em casa, Fihira? Ah, eu quero entrar dentro um pouquinho. Vieira, cadê a minha moto, Vieira? Tá ali. Não, senhor. Não, senhor. De quem é essa vez aqui, Vieira? É assim, é porque eu tava lá e um colega meu disse, que tá tendo a fazer negócio na moto, né? Aí eu peguei, ô, o torno na boca que eu peguei, ó. Aí eu vi, essa moto é melhor pra mulher. Não tem embreagem na mão. É só pra ligar, passar marcha, acelerar, já tá saindo. Não tem esforço de nada. Vieira, eu não acredito que tu fez o que eu tô pensando não. Você tem que ver a vantagem. Ainda tem o baúzinho pra botar as coisas dentro. Meu Deus do céu, acho que eu não tô me sentindo bem não. Tá mesmo não, pra não gostar da moto boa dessa. Ai, meu Deus do céu, parece que tá tudo ficando preto. Tudo tá rodando. Meu Deus do céu, quem se bebedeu, quem passa uma mulher, oi? Vieira, pelo amor de Deus, Vieira, tu não fez uma coisa dessa não. Tu não tá querendo me dizer que tu trocou a minha moto nova nessa... Nesse calamba aí, caiu uns pedaços não, Vieira. Não é de onde ter feito uma coisa dessa não, Vieira. Ó, ela não bebe igual aquela combustível. A moto não é quebradeira. Não é barulhenta. Vai, vamos deixar aqui. Vem cá, vamos aí, amor. Eu pego meu celular, pera pra eu não perder meu celular. Bora, olha. Você presta atenção, ó. Você não vim e volte aqui em casa sem a minha moto não, viu? Sem... Bora, vim dar meu cartão, o cartão da Claudinha pra cá, anda. O que tá aqui é só o celular. Vieira, cadê o cartão de crédito da Claudinha, Vieira? Vieira, eu não sei de cartão de ninguém, não. Ai, vacila, eu esqueci lá no mal. Ô, mano. Eu tirei celular, tirei chave de moto, matei tudo lá em cima do balcão. Ô, já vê se o dono do bar guardou. Pega mesmo meu celular, pega pra eu não perder. Pega. Pega o seu celular sim. E você podia pegar a vergonha que você não tem? Olha, você vai embora daqui, você não me pise mais aqui dentro dessa casa aqui. Eu não quero mais te ver aqui, nem pintar de ouro, olha. Enquanto você não conseguir arrumar minha moto, não conseguir minha moto de volta, aqui dentro dessa casa você não entra. Tu tá me entendendo? Tá bom, vou, vou, vou. Irresponsável. Ai, meu Deus, e agora o que tu acha que eu vou fazer? Meu Jesus, que foi que eu fui merecer uma coisa dessa? Parece que ele perdeu minha moto e ainda por cima perdeu o cartão de crédito da Claudinha. Ó, meu Jesus. E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer pra... Ai, meu Jesus. Parece que eu já tô vendo ela falando um bocado de asneira na minha cabeça. Eu mereço uma coisa dessa, meu Deus do céu. Eu mereço. Ô, Sarah, cadê o Vieira? Ele chegou, mulher? Cadê meu cartão e meu sorvete? Que eu escutei a voz dele. Eita, Diarcha, agora lascou. Pessoal, se vocês querem ver a parte 2 desse vídeo, a continuação, o desfecho do cartão de crédito da Claudinha, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e deixe o like pra vocês serem notificados quando a gente postar o próximo vídeo aí da parte 2, porque eu vou ter que pensar o que é que eu vou fazer agora, né? Ele perdeu o cartão de crédito da Claudinha. E agora? O que é que eu vou dizer pra ela? Se vocês querem ver esse desfecho aí, vocês se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e deixe um like. E aproveita e conheça também nossos outros dois canais secundários, que é o Comédia em Dose Tripla e a Claudinha Comédia Oficial. Vai lá, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha o vídeo também pra que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e mais pessoas possam se divertir e ver o que vai acontecer agora, né? Que eu não sei, até agora não tô sabendo mais o que é que eu vou fazer, não.